Oi meu povo, doente conto com a Ju, estou de volta com mais um vídeo para o nosso canal. Hoje eu resolvi estar aqui falando com vocês, botando minha cara aqui para falar com vocês, para estar respondendo alguns comentários que vocês deixam aí nos vídeos, é sobre o casal Tael. Vou passar para vocês mais um vídeo dos stories deles, e assim, são poucos vídeos que eles estão juntos nos stories. Aí vem muitas perguntas, eles estão juntos ainda? Ah, porque eles moram em casas separadas? E os fãs ficam assim nessa dúvida. Galera, se vocês não sabem, antes de entrar para a fazenda, ambos tinham um sonho, o Biel de montar o estúdio dele, e a Tael de ter a casa dela, de ter a conquista dela, que ela não pôde ter no passado, por falta de dinheiro, porque ela teve aquela explosão de sucesso com a metralhadora, mas dinheiro mesmo que é bom nada. O Biel teve aquela explosão de sucesso, teve dinheiro, mas não soube administrar. Então, hoje, cada um com uma cabeça diferente, e entraram para a fazenda com esse sonho, com esse objetivo, e se apaixonaram. Mas o sonho e o objetivo continuam, e ambos têm que conquistar, né? A felicidade ser completa. E eles estão fazendo isso. O Biel está com a casa dele, e a principal informação que eu tenho é que ele queria montar essa casa, mais por causa do estúdio de gravação. Então, ele separou uma sala, um quarto lá para esse estúdio, entendeu? Então, tanto que quando o arquiteto foi fazer lá a casa da Thaís, ele falou que ia só fazer um quarto para o Biel, porque, de resto, já tinha algumas coisas imobiliadas, né? Que ficou da casa mesmo, que ele alugou, e esse estúdio que ele está montando. Então, a dedicação dele é em divulgar a música, né? Ela maltrata, e fazer esse estúdio. E a Thaís aproveitar todas as oportunidades que estão surgindo, com publicidade, né? Com a divulgação, com o novo single dela. Então, os stories que eles postam, geralmente, é falando sobre o trabalho. Então, às vezes, eles aparecem alguma coisa assim juntos, mas hoje o foco deles são trabalhos. Assim, então, acredito que os fãs têm que entender e torcer, porque para tudo dar certo. Porque eles têm quatro meses de namoro oficial, né? Ah, vamos morar junto, eles moram muito próximo. E a Naninha, num vídeo, foi até um dia antes da mãe do Biel fazer aniversário, estava todo mundo lá, arrumando. E ela falou que era mais de meia-noite, era tarde, que a Thaís tinha chegado do trabalho, né? De um trabalho, que ela está sempre andando com o Pikachu, né? Que é ele que ajuda ela, e o Léo, que ajuda o Biel. Então, por isso que os quatro, né? A Thaís anda muito com o Pikachu, e o Léo anda muito com o Biel, né? Que o Léo é o irmãozão do Biel. Então, ambos, né? Ajudam o outro. E a Naninha falou, ah, eu escutei a voz da Thaís. Ela pensou que estava sonhando, mas não era a Thaís que tinha chegado do trabalho e foi lá ficar com o Biel. Então, está sendo assim. Então, eles não deixam de estar juntos, né? Porém, quase não aparecem juntos. Tá bom? Galera, esse foi só um videozinho para poder estar falando com vocês aqui. Espero que vocês gostem, tá? Se inscrevam no canal, compartilhem. E até o próximo. E curta o vídeo, tá bom? Meu Deus! Alfredo subiu no sofá. Alfredo desce. Olha isso que ele fez. Oi, mãe! Oi, mãe! Oi! Que saudade! Ai, meu Deus! Gente, eles agora encontraram um novo ambiente para eles morarem. Embaixo do meu centro. Olha isso. Olha aqui o que esses cachorros estão fazendo, gente. Meu Deus! Eu estou criando que é dentro de casa, hein? Meu amor! Olha, gente, meu cara! Que tudadinho! Bom dia, bom dia, bom dia! E eu estou na ativa, gente. Definitivamente. Vamos voltar aos treinos. Tem muito trabalho. Ai, meu Deus! Muito trabalho para fazer. Preciso dar uma enxugada, uma... Sabe? Estou retida demais. Bora treinar mais eu hoje? Bora! Bora! Gente, olha como Deus é maravilhoso e usa as pessoas para ajudar a gente. Olha aqui o que eu acabei de receber aqui na minha cozinha. Uma geladeira linda de uma fã. Muito obrigada. Gratidão, gratidão. Obrigada. Olha isso. Que belezinha. Olha o gelador aqui. Freezer. Olha isso, cara. Que belezinha. Obrigada, senhor. Olha isso, gente. Vem aqui pegar minhas creias. Carinha de sono. Se o seu time já foi campeão estadual depois de 2005, você não sabe a importância do dia de hoje para mim, São Paulino. Rapaz. Ó. Dormi até mais para acordar perto do jogo. Vocês têm noção? E ó, minha tropinha. Família, já que o assunto é futebol aí, ó. Para quem curte aí, para toda a rapaziadinha aí, ó. Hoje sai o vídeo que a gente gravou no canal do Ju Canalha. Tá ligado, hein, mano? Não vou dar spoiler nenhum. Não vou falar nada aqui. Daqui a pouco eu posto um vidinho, um teaser para vocês. Mas é hoje. Fiquem ligados, hein? Vamos colocar nos vídeos em alta, família. Vamos divulgar muito. Não, vou divulgar o clipe. Mas não deixem de assistir. Não deixem de assistir.